A vida é um vai e vem Começamos por domingo amado e acabamos com esse bem Máquina e obra chata, não te posso crescer Caiotou, mande-lhe oi, cultura é frente Brigada bem, brigada bem Mano, dança só, cultura é ingrato É esquecido, é assado, é político Mas é mamu, kikulha, é kikulha Mano, dança só, cultura é ingrato É esquecido, é assado, é político Mas é mamu, kikulha, é kikulha Se isso no futuro agora é que Você não me chamará de que Onde os garotos a tremer O futuro em casa se escondeu Companhia, Natália, esporta, hotel Tenho falta de buflaza O que eu viro, vando e lembra Mati meu som, levanta meu capa Máquina e o puto lila Brino, enro, todo meu escamba Ouvimos muito Samila Ouvimos muito Rangé Ouvimos muito Gazenda E o Kuduro, o padre da Momblag O pai não me leva a malé Essa soma de cabanária Respiração, emenda sim, valeu Respiração, emenda sim, valeu Obrigado, beu Mano, dança só, cultura é ingrato É esquisito, é assado É bonito, mas é mamu, kikulha Mano, dança só, cultura é ingrato É esquisito, é assado É bonito, mas é mamu, kikulha Eu já fui um sofridor Eu já fui um lutador Humilde e batalhador E agora me sou nem vencedor O teu pai não dá muitas dicas Que esse Kuduro curte um pica Fala teu coisa que justifica Isso é que me identifica Kuduro da terra teu eu e já Brino, mas ignorado Mas aqui bate no pão voado Isso me põe de quindado O Kudurista é muito abandalhado Pra levar o nome da Angora Não sei que sustentamos o mercado Meu compor é diferente Por isso é que sou me respeitado Por isso é que sou me respeitado Sim, senhora Mano, dança só, cultura é ingrato É esquisito, é esquisito É assado, é punido Mas é mamu, kikulha É kikulha Mano, dança só, cultura é ingrato É esquisito, é esquisito É assado, é punido Mas é mamu, kikulha 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 Kuturo é bom quando está batendo Aproveita o tempo que pode ser Você amanhã vai se arrepender Hoje o povo querem te ver Amanhã vão querer me ver Kikulha Dança só, cultura é ingrato É esquisito É assado, é punido Mas é mamu, kikulha 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 Mano, dança só, cultura é ingrato É esquisito É assado, é punido Mas é mamu, kikulha É kikulha É kikulha É kikulha É kikulha É kikulha Kikulha Para todos os promotores do mercado Força e coragem Para todas as cadeias televisivas Cadeias radiofónicas Força pelo conteúdo do nosso futuro Para todos os DJs O cap da city One Lord Nos sentimentos Enviado som de fé Anda Mano, dança só, cultura é ingrato É esquisito É assado, é punido Mas é mamu, kikulha É kikulha É kikulha É kikulha Mano, dança só, cultura é ingrato É esquisito É assado, é punido Mas é mamu, kikulha É kikulha É kikulha É kikulha É kikulha É kikulha É kikulha